Atenção aqui, uma série de problemas em um voo atrasou a decolagem de um avião que sairia de Natal com destino a Belo Horizonte. Os passageiros estão há horas no aeroporto de São Gonçalo do Amarante esperando para embarcar. E a repórter Roberta Trindade fala ao vivo com a gente do local. O que aconteceu por aí, amiga? Bom dia, Roberta. Oi, Zucatelli, bom dia pra você e pra todo mundo. Olha, você pode observar, tem muita gente por aqui aguardando ainda. Foi um avião da Companhia Aérea Azul que iria com destino a Belo Horizonte. Passou por uma série de problemas esta manhã. O avião que deveria ter decolado às duas e meia da madrugada estava com o pneu furado e por isso precisou passar por uma manutenção. Porém, depois que este problema foi resolvido, a falta de tripulação atrasou mais uma vez a decolagem da aeronave. A administração alegou que no horário que o pneu do avião foi consertado, já havia passado a hora da jornada de trabalho dos tripulantes. Os passageiros estão no local desde a meia-noite desta terça-feira e alegam que até o momento ninguém se pronunciou. E eles seguem sem previsão de um novo voo da companhia. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Roberta. Você vê só, depois do acidente de sexta-feira, a gente teve problemas em Florianópolis ontem, em Campinas, como você acabou de ver em Viracopos, agora em Natal, uma série de problemas. Isso além de causar tristeza, medo para as pessoas, é muito transtorno no transporte aéreo, mas, principalmente, quem tem receio de voar, depois de tudo isso, fica com mais medo ainda. Então, exige um cuidado muito grande. Se alguém da sua família tem medo de voar, é o momento de você acolher, de você cuidar, porque as pessoas ficam apavoradas com isso, viu, Ana? É exatamente isso, Zucatelli. Problemas, eles estão aí para acontecer, podem até acontecer, mas precisam de uma solução. E no caso desses passageiros, eles merecem, sim, o acolhimento da companhia aérea. Estão desde a meia-noite aguardando até agora sem resposta. É muito complicado essa situação.